O que é isso? Tá mudado. De nada. Quem tá falando você aí? Não, é brincadeira. Não, você vai comer o cu de ninguém. Vou comer o cu de quem tá brigando com a minha filha. Vai, fica falando que vai comer o cu dos outros. Ficou doentinha. Para, mãe. Tchau. Papou de cu? O que é isso, mano? O que é, mãe? Vou fazer live, hein, povo? Ah, vai. Vou fazer live, hein? Ah, vai. Perfume que mamãe passou. Ó, vocês estão dando risada. Parece shampoo de criança. Boa noite, meus amores. Não sou comedora de cu, não, hein? Meu Deus, mãe, você é daqui, cara. Cu de apito. Eu não sou comedora de cu, não. Meu Deus, mãe! Oi, mãe. Oi, mãe.